E galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como sair de um grupo de WhatsApp. Por exemplo, te colocaram aí no grupo da família e você não quer estar nesse grupo, você quer sair do grupo para que você não visualize as mensagens, a conversa. Eu vou te ensinar passo a passo como que faz para você sair do grupo, mas lembrando que quando você sair do grupo vai ter lá uma mensagenzinha de fulano saiu do grupo, não tem como a gente ocultar essa mensagem. Tá? Então, todo procedimento a gente vai fazer no WhatsApp mesmo, você vai entrar no seu aplicativo e você vai selecionar o grupo em que você está, que você quer sair, né? Você vai entrar nesse grupo. Então, a gente vai sair do grupo e eu também vou te mostrar como que você exclui esse grupo, porque depois que você sai do grupo, ele ainda fica aparecendo para você aqui na sua lista, tá? Então, a gente vai entrar no grupo e agora a gente vai clicar aqui nessa areazinha onde está o nome do grupo e as pessoas que estão nele. Então, você clica nele e aqui a gente vai ter algumas configurações, né? Onde você consegue tirar as notificações ou colocar alguma notificação personalizada. vai arrastando para baixo e aqui a penúltima opção que nós temos nessa listinha é a opção sair do grupo. Então, a gente vai clicar nessa opção. Ó, agora ele vai te perguntar, sair do grupo? Ele vai te dar a opção de só silenciar, né? E a opção de sair. Nós queremos sair, ó. Foi removida do grupo. Ele continua aparecendo para a gente. Então, você tem que clicar aqui na opção apagar grupo, para ele sair da lista e não aparecer mais. Vamos apagar, ó. Deseja apagar este grupo? As mensagens serão removidas somente deste aparelho e dos seus aparelhos que usam versões mais recentes. Então, você tem a opção de ativar essa caixinha para apagar ou não os arquivos de mídia recebidos, né? Que são as fotos e os vídeos que foram compartilhados nesse grupo e apagar o grupo. Agora, esse grupo não vai aparecer mais no seu WhatsApp, tá? Então, é isso, galera. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!